Fala, galerinha do canal! No vídeo de hoje, a gente vai fazer um pouquinho diferente porque a da Nubia, peguei e ela vai... Não vai dar certo! Não vai dar certo! Ela vai me maquiar! Você já maquiou alguém? Não! Só minha mãe, você só passa uma bacia assim... Não vai dar certo, a girl, eu tô falando! Vamos ver como que vai ficar e ela vai contar depois como é que vai ser essa experiência de maquiar outra pessoa porque, gente, realmente não é fácil a gente se maquia já, às vezes, tem alguma dificuldade mas outra pessoa... Não vai dar certo! Não vai! Vamos ver como que vai ficar! Bora começar o vídeo? O primeiro passo da maquiagem... Eu? É! Ué, primeiro a gente vai limpar a pele, né? É! Passar um hidratante, né? Isso, eu já limpei a água da pele! Tá bom! Tá bom! Vamos usar os produtos de mim! Tá ligado! Vamos lá! Você quer uma maquiagem mais boa? Mais o quê? Let's go! Vou deixar pra você escolher ou tirar a cara de ontem? Tirar a cara de ontem! Tirar a cara de ontem! São bruxos de zumbi! Tá bom! Então a make do vídeo hoje é a make de tirar a cara de ontem! Tirar a cara de ontem! Vamos lá! Não tem que fazer um treino direito tirar a cara de ontem só? Gastar os produtos? Gastar direito! Não tem que fazer uma hidratada, ó! Eu vou não ficar tão ruim! Aí eu vou pegar a pele boa! Tá vendo, gente? Que cuidar da pele faz bem! Agora já teve resultado! Que chefe! Ó, muito bom! A gente é maquiadora, tá nervosíssima aqui hoje, tá? Saber mexer com nada, gente! Fazer trabalho! Tem uma ideia! Os comentaristas! É, 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 só comenta! Que lindo! Tá me calma, ó! Tá passando o pescozinho! Isso mesmo! Hidrata o pescoço! É, tem isso mesmo! Tô só aproveitando! É, e fala lá! Tá passando o pescoço, só aproveitar! Pronto! Pronto! Tá ótimo, que antes, né? Muito obrigada! Vou dar uma banana aqui pra você ir dar uma secada! Ó! Acho que é erros! Ai! Ai! Aqui! Olha, ó! Bicho que é, irmão! Vou fazer garrafa nova, velho! Ah! Tudo bom? Ai, você chegou muito perto da minha cara! Você dá pra fazer muito cuidado! Depois você vai! Não vou consertar nada! Não vai ficar do jeito que você quiser! Ah, Jesus! Tá bom, né? Tá beleza! Ficou ótimo! Ela encosta tanto na mesa da mão! Então, ó! Hum! Ai, gente! Agora, qual que é o segundo passo? Eu vou na base! Tá certo? Não sei! Eu vou na base! Né? Pode ser! Tá bom! Vamos lá! Então! Eu vou nesse aqui, ó! Pra ver mais fácil! Você gosta de pincel! Eu gosto de pincel! Aí depois a gente dá o acabamento! Né? Vou no pincel! Eu faço assim, tá certo? Não! Mas é o jeito mais fácil, né? Porque geralmente você põe assim no negocinho, né? Agora, ó! É dormindo, sentindo! Não, não, não! Estou até chorando! Sim, ó! Não vai dar certo, eu acho! Vamos ver, ó! Estou muito no versão, né? Tá fechado, eu não conto! Ó, vamos ver! Isso que já vai espalhando aqui, entendeu? No final, vai dar certo! Coloca aqui no cantinho do ouvido, entendeu, gente? Pra não ouvir! Lá dentro da orelha! Gente, não foca não, sabe por quê? Porque eu acho que não tá bom, não! Faz assim! É, realmente precisa da esponjinha pra quê? Vai ficar rajada! Vai ficar rajada! Vamos fazer assim, primeiro! Gente, esse maquiador que tá vindo aí, de favor! Fica legal, você vai ver! Tirar a cara de ontem, melhor do que tá, né? Faz assim, ficar batulhada! Gente, geralmente fica assim, mesmo esse peso aqui, né? Calma, não vai dar certo! Vou passar aqui! Ah, não vai passar! Vai ficar legal, você vai ver! Aí, gente, a gente fica com a testa, ó! Fica de rir, alto! E tivesse o pescoço, entendeu? Pra não ficar assim, partindo! Não é mesmo? É, é, é! Aí, ó! Saber o terceiro! Pra não fazer! Que é bom, não sei não, ó! Mas assim, ó! Mas ela é fácil de passar, eu peguei uma mais fácil de passar! Nossa, gente! Nossa, gente! Nossa, gente, esse garoto da encontro! Calma, gente! Calma, que é o acabamento! Deixa eu ver! Não, não! Ah, na parte reta? Ai, meu! Daqui, parte, que é assim, né, ó? É! Tá com a mão, ó! Aí, ó! Tá legal! Ó! Meu Deus, meu Deus, ai, ele fica pior! Tá legal, peraí, vamos lá! Tudo bom? Faz assim! Não, eu gosto de você! A minha esponjinha ajuda, né? Ajuda! E maquiar o outro é difícil! Parabéns aí pra vocês, gente! Não é fácil! Olha lá! Ó, tá ficando melhor que ela! Não tá? Aham! O que vocês tá achando? Já tirou bastante pincel, tá? Não, cargado! Sim, fiz a maquiagem clara! Tudo porquê? Ah, isso bem clara, né? A glápula tá paga, tá joão? Calma, né? Vai dar um pouquinho duro! É, tá com a cara de antio ontem, né? É, tá com a cara de antio ontem, né? Minha cara de antio. Não, gente, tá melhor! Tá melhor! Ó! Tá melhor! Faz de novo, ó! Ó! Eu vou pôr esse ó durante o vídeo! De novo! Olha pra cima, deixa eu ver se eu vou falar nos vídeos altos. Tem? Tem! Ó, ó! Eu assisto os vídeos do canal, gente! O que vocês tá achando? Aham, tá bom! Não falta não, Juninho! O que é isso? Deixa eu tampar aqui, né? Já vai derramar aqui? Eu tô retizando, né? É isso que vai estar falando. É isso que vai estar falando. Mentira, você tava nem lembrando do retiro mais. Eu quero corretir, sabe que ia passar. Mentira! Ele vai passando o que? Acho que eu vou mexer com samba, porque você não fica rechada. O que você acha que ia passar? Não, é pra ganhar, ó! Ó, então... A gente vai por retires. Agora, ó... Só vai passar assim. Entendeu? Então, eu vou... Eu não vou... Eu não perdi. A gente vai se perder com a esponjinha. Vai ser difícil, vamos ver. Olha na minha. Aqui você não vai descer, não? Um triângulo verde? Eu não vou fazer um pouquinho, mas não tinha questão, sabe por quê? Eu vou sair, hein? Depois, vamos no básico. Eu gosto mesmo. Vamos lá. O que você acha? Aí, agora é creme. Não, na outra parte. Eu tinha muito de cima. Essa aí. Você passa, corretida? Vai lá. Então, de vez em quando. É, de vez em quando. Ok? Eu acho que fica... Não sei, eu não consigo tirar ele, porque parece que fica branco, entendeu? Vai ficar sensacional. Pô, bom, o dedo no oio. Oi. Você vê, ela faz assim, ó. Pra, sabe? Você passa o corretivo aqui. Deixa eu te explicar. Aí, gruda a maquiagem, entendeu? A sombra. Onde você vinha falar disso? Caralho da Gó. Ahn, telespectador. Tem isso, né? Você passa o corretivo assim. Fixa a maquiagem. Fixa a sombra. É bom que você ficou corretida, que passou na carne dela. Que fazer, entendeu? Tirar as marcas de espinha, né? Tudo, ó. Vamos fazer, ó. Tem bem legal pra você ver. Um fundo. Não tem um fundo, não tem? É. Você quer ser um fundo? Pode. Isso aí vai esfumar. Ah, é certeza. Vamos ver qual clareira vai escolher. Vamos mais um clarinho, e depois a gente vai escurecendo. Tô escurecendo assim, a gente vai dar assim. Pera aí. Vai fazer um degradê. É. Vamos aqui, ó. Branquinho. Nossa, cara, não gostou não. Eu acho que não. Eu tô olhando pra ver que cor você escolheu. Não, a cor que você já achou que vai. Aqui, ó. Aí eu passo aqui tudo aqui. Ui. Pera aí. Cuído. Aí a gente passa aqui, ó. Vai esfumando esse aqui, entendeu? Pra dar um fundo da maquiagem, ó. Jesus amado. É. Mas não, né? Ficou do jeito. É que ela faz delicado. O que é que você tá falando? Eu quero até ver depois, o jeito que você tá esfumando. Tá sensacional. Faz assim, ó. Tchata. Isso aí é só pra dar um fundo, entendeu? Diz ela, né, agora. Não, tá. Calma, calma, calma. Ó. Olha. Olha. Nossa. Tá, show. Sensacional. Tá ligado? Agora. Você vai no marronzinho, entendeu? Pô, bota no marronzinho. Aí. A gente vai aqui, ó. Entendeu? Marcar. Na curva? É. Na curva. A gente vai fazendo esse aqui. Você vai esfumando, ó. 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 Tá ficando bom? É esfumado? Sensacional. Aí você vai, assim, pra levantar o olhar, entendeu? Você vai jogando. O que você tá achando de mim? Tá ficando ótimo. Tá achando. É, tá bom. Eu não entendo nada, né? Então, tudo pra mim tá bom. É, eu tô olhando o espelho ali já, ver como é que tá. Tá certo, dá um palhaço que tá legal, entendeu? A gente vai aqui pra de novo, ó. Tã, 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 tã. Ai, aqui parece que eu vou mais escuro. Entendeu? Vai dar certo, entendeu? A gente vai esfumar isso aqui, ó. Esfuma bastante. Dá mais segura, entendeu? De fato, se for ganhar dinheiro com maquiagem, passarei fome. E também que cê é vendedor. Fala, fala, eu não entendo mais, parece. Então, você faz assim, ó. Aí, tá chorando até. Ó, se borrar, é porque eu quero pensar na cara na maquiagem, não sou eu, tá bom? Se borrar, vai complicado. Não vai dar. Não, foi não. Não, é só pra tirar a cara de ontem, né? Se não é, não. Tá maquiagem pra ir pra festa? Não, tirar a cara de ontem. Tem que trabalhar, entendeu? Vocês acham que você ganhou um soco na cara, então? Um almoço família. Deixa eu ver. Um almoço família dá pra ir, não? Se a gente tirou a cara de ontem. Tá achando que escuro, ó. Aí cê faz assim um pouquinho. Aí cê pega isso aqui, entendeu? Pra dar uma glareada. Tá escuro, mas não. Tá igual. É, tá bom. Ah, meu amor tá com um brilhinho aqui no canto, entendeu? Sim. Tá legal. Tá legal. Tá legal. Tá legal. Tá legal. Agora a gente vai fazer uma coisa sensacional. Agora eu quero um marronzinho, né? Um loizinho, ó. Marronzinho embaixo. Você vai botar embaixo? Será que eu tô pensando? Uma arma que tá com a calabaza toda em cima, meu Deus. Mas é com certeza. Vamos lá. Seria esse pincel aqui? Isso. Olha só. Uma pincel aqui no finalzinho. Um precisão. Um precisão. Um corte ou outra em todo, hein? Um precisão não vai dar certo. Porque eu tenho medo de colocar... Muita tensão nesse momento, assim. Não gostei de sábio. Muito calma essa lógica. Eu não gostei, parece. Mas vai ficar legal. Calma. Eu até esqueci a cor que eu passei. Mas eu passei um olho em outro, um olho em outro. Entendeu? Calma, calma, deixa eu ver, ó. Com certo, com o dedo. Ó. Ela está rindo ali, entendeu? Calma, vai ficar super legal. Eu não te deixo nervoso. Deixa eu ver. Depensando que a moqueada te manchou, sabe? Vai ficar legal, calma. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Não devia ter passado isso de baixo para ele. Mas vai ficar legal, pera. Vai chorar agora. Tá longe, eu não tô dando pra enxergar a gente. Vamos consertando aqui. Já vai consertando aqui, ó. Se enfiar dentro do outro lado. Que medo. Ó, faz assim. Ah, devia ter puxado, ó. Do lado do brinde. Faz assim, ó. Mocinho, olha a peca, que é o mais legal. Puxar. Você veio? A sombra do onde acabou? Não ficou legal, não? Pera, leva lá pra cima. Não, eu continuo aqui depois. Ah, o que acontece? Vou passar um tiquete aqui de novo, entendeu? Não, vai lá. É porque, gente, eu tirei, entendeu? Mas se passar, vai ficar muito claro. Vai não, no garçã. Fica legal, calma. Vou passar um pouco, vai ficar legal. O que que eu tirei? Pode tirar, ó. Faz assim, ó. O que eu também tirei. Cadê? Calma, calma. Ó. Gente do céu. Ai, meu Deus, passei nos cílios. Vou fechar o olho, agora, ó. Fico com o olho aberto, agora. E o mesmo? Ó, faz assim, só que eu puxo a mão, entendeu? Ó, calma. Calma. Filmo finalmente. O que eu tô achando? Você não tá vendo meus vídeos. Não, eu tô assistindo, é porque eu sei fazer animinho, sabe? De longe, fica bom. No escuro. De noite, no escuro, fica legal. Deixa eu ver. Mas não é pra tirar a cara de ontem, você sair de dia? É, só pra tirar a cara de ontem. Acho que é assim, né, que você faz. Não é? Uhum. Com medo de... Eu tô com medo de bagunça. É, você também, então. Faz assim. O pó tem que passar nos buraquinhos, né? Isso. Um pouquinho, né, porque... Nossa, é o pingo que é bom. Não vai dar certo, eu acho. Eu vou fazer isso também, quer ver? Faz, ó. Por exemplo. Ó, a técnica, ó. É, gente, quem sabe é outra coisa, né? Então, agora eu já vi que ela passa nessa lado aqui, ó. E essa? Eu sei, gente. Só, entendeu? Não volta por onde cá. Lá em pó a gente passa com pincera, não? Tem esponjinha também? Não. O pó solto com a esponja. Passa com a esponja. Ah, tem pó solto. E pó com preço. Com preço. Com preço? Com preço? Isso aqui. É porque foi a primeira palavra que eu vencei. Como é que é? Pou solto com a compressa. Com preço. Tá vendo? Tá achando que eu tô muito? Tem mais do que eu. Tem isso aí, ó. Ó, eu tenho isso aí, ó. Ó, como passa. Isso aqui é pra dar uma selada. Eu já... Ah, eu já venho fazendo assim. Vi a chiquem, viu? É pra empassar aqui também, ó. Tcham. Não passa? Passa. Ó. Quando ele passa, ela tira igual as balas do primeiro. É, você quer vai. Ó, pra ficar mais clara aqueles pontos. Não, lá. Tinha que eu vou do outro lado ali. Calma, gente. Você quer... Calma, gente. Calma, gente. Tá ficando demais, assim. Demais. Na verdade. Ó, a gente já mostrou assim. A gente perde a noite onde não tem iluminação. Onde gato é pardo, entendeu? Não. Se você vai num lugar assim que estiver bem escuro, entendeu? No limite, entende? Agora a gente vai... Contorno. Um. Você falou pincel? Aham. Muito bem. Deu certo. Eu não sei. Eu não sei, entendeu? Mas eu sei, entendeu? Mas eu sei. Agora o contorno é pra consertar. Ai, Jesus. Tudo bom? O contorno é pra consertar? É. Olha aí, gente. Vai esfumando aqui. Nossa. Calma. Calma, gente. Calma. Esse contorno, você é muito pigmentado. Achei confundi o contorno com o blush. Calma, vai dar certo. Olha isso aqui, gente. Calma do céu. Eu acho que não tem problema nenhum. Eu acho que... Eu acho que o Márcio já arrependeu de ter pedido esse vídeo. Calma, vai ficar legal. Vai ficar legal. Esse vídeo nunca mais. É fininho que você vai passar o tranquilo. Eu acho que o pincel dela me deu errado. Não, tá certo. Mas você vai esfumar. Então, peraí. Deixa eu pegar outra tochinha aqui. Calma, vai dar certo. Calma. Você vai subindo aqui, entendeu? Não vai? Vai. Pra dar uma abaixando. Você tem que ficar com a questão, entendeu? Ó. Esse lado de cá já ficou melhor. Tá bom? Esse lado de cá já ficou melhor. Não. Não tem nada. Passou assim. Ai, meu Deus. Agora conserta esse lado aqui. Ai, Jesus. Você vai ter que sacar água aqui, eu acho. Não, tá. Não, vai esfumar, então. Isso. Só fazer assim, já conserta? Não sei. Vai consertar, entendeu? Você tem que ficar fazendo isso com as duas horas. É. Pelo tanto que passou ali, aí é duas horas e meio. Ai, a gente faz aqui também, ó. Não tem isso? Pra dar uma finada. Isso. A gente aproveita a xolapada aqui, ó. E vai ver a babaca. Aí você pega o pó que você já passou um tam tam. Tum, tum, tum. Hã, hã, hã. Não tem isso? Tem técnicas de maquiagem de cada um. Aproveita o pó que você já gerou aqui. Aperta o pincel. Finalmente. Finalmente, vem. Eu tô explorando, Vivi. Vamos passar do outro lado. Pega o pó daqui, entendeu? Isso. E passa aqui, ó. Isso. Só de passar do lado. Pega o pó daqui, entendeu? E passa aqui, ó. Deu diferença nenhuma? Técnica. Aí você tá passando o vídeo, né? De diferença nenhuma. Gente, a gente quase caiu no banquinho aqui. Nenhum. Mas você faz. Mas você faz assim mesmo. Ou seja, gente. Vocês nunca vão limpar o que é pra vocês, tá bom? Ô, agora sem cadeira. Não é fácil não, gente. Parabéns pra vocês, outros profissionais da área. Dá pra falar. Não é caro, entendeu? Porque... Meu Deus, olha. Tinha que cuidado, ó. Agora eu vou assim no blush, entendeu? Pra tirar a cara de onda. Aquela generada que não vai dar, né? É pelo contorno que você já fez de blush, né? É, o contorno é de compra e show. Você quase que fez um delineado invertido. Aham. Foi mesmo. Foi. É puxou ruim. Puxou de baixo? De baixo do Brasil. É técnicas novas, gente. Vocês não estão entendendo. É quase que vai entender o meu artista. Ele tá bem. É técnicas novas. Tá bem bem. Olha assim, entendeu? A parte horária, ó. Tô correndo. Eu sei porque ela fez, gente. É culpa dela. Eu não tava fazendo nada, ó. Aí a gente vai levando aqui pro nariz. Eles devem parecer que você ia pra pra praia, entendeu? Você tá queimadinho de sol, ó. Aham. Não tem isso? Tem. Ah, eu... Eu faço técnica também. Ah, você faz isso, né? Eu sei. Aí se você passar blush base, né, eu tenho as técnicas. Tá bem? Dá uma focada aqui que a gente tá chorando, tá borrando aqui. Ache tudo. É culpa doente. Isso. Ó. Pronto. Três. Nossa, que lindo. Foda. E sinceramente, né, meu... Isso é o quê? Lumina. Hum, esse vai dar certo. Por quê? O que é isso aí? O iluminador, a gente passa aqui, mistura com o olho, mistura com ele. Vai pra ser melhor pra só. Eu gosto desse tochão aqui pra usar. Ele tá iluminado. O iluminador. O iluminador. Depois ela acha que fica muito, não sabe por quê. Ele passa isso. Parece que é isso. Parece que é isso. Peraí. Ai, pegou melhor ainda. Não, peraí. Peraí, pega isso aqui. Passa. Não. Ela usa esse pincel pra passar o iluminador. Aí reclama que acha que fica muito. Por que será? Olha o pincel que a gente passa. De fato. Não é raro. Passou o contorno com o menor. Passa o contorno com o menor, sabe? Passa o contorno com o menor. O que é que vira agradávelmente? Tem contorno aí. Calma, gente. Vocês estão se estressando. Aí você tá perdido. Ah, calma. Aí dá uma iluminada aqui na pontinha do nariz. Aí você sobe assim, ó. Aí você vai dar uma esfumada. Fica bem... Bem glow. Ah, é. Pra tirar a cara de ontem, né? Bem glow. É. Mas só pra assim. É só pra dar um brilho, entendeu? Com esse pincel. Pera aí. Meu sonho é fazer, gente. Vem cá, ó. Clica no pincel. Ai, gente. Para com isso. Para com isso. Fica legal demais. Fica aqui, ó. Nessa palheta. Bem bonito. Bem vavada, ó. Que lindo. Vamos ver. Realmente. Fica mais bonito. Olha aqui, ó. Aí você faz assim, ó. E dá aquela esfumadinha, entendeu? Ó. Joga pra cima, sabe? Pra dar aquela... Uniformizada. Esse lado aqui tá bem bonito. Entendeu? Acabo do vídeo, você faz desse lado. Gente, aí acabou. Vou mostrar a maquiagem. E vem. Faz assim, ó. Aí que vocês gostaram. Aí acabou. Olha, gente. Ah, não. Gente. Parabéns. O que que é isso? Rímel? Não. Ficou a sair. Só que acontece assim. É um perigo, viu? Você não quer passar, não? É. Não. Vem devagar. Por favor, não. Ficou. Ficou. Entendeu? Se borrar esse aqui, já lascou, né? É. Porque bota o fundo, mas a gente tirou bem. Eu já facilitei pra ela. De ela não passar delineador. E nem lápis. Eu passei delineador. Aham. Eu também não queria correr esse risco. De ficar cega. É. Então vamos direto por aqui. Fique quietinho, sem chorar, entendeu? Não respira. Bem bonito. Ó. Nossa. Sensacional. Ela não vai colar a cilha também não, tá? Não, não. Eu tô correndo a colar. 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 Depois eu fecho e eu tô correndo a colar. É porque é perigoso, gente. A cola cai no olho, né? Nós estamos querendo. Você faz seus filmes. Você faz maquiagem. Você foca no sacaroca. Não, tá. Você faz maquiagem. Eu quero muito. Bem bonito. Não, vai ficar com a cara toda marrom. É, depois é reclamando. Ai, eu gosto disso. Eu gosto disso aqui, entendeu? Pode ser? Não, você vai usar o mais bonito. É vermelho. Não, vai ficar feio maquiagem. Não, tá toda marrom. A briga, a discussão, a discussão. Família é isso. Toda hora tem um abrigo diferente. Tá dói, então. Não, vai faltar. Não, eu tô pegando o meu ronzinho de lá. Esse? Não. O último, o último é esse. Ótimo. Então, gente. Foca aqui. Para com isso. Foca aqui. Eu não botei atrás, não. Aham. Tem que colocar mais atrás. Batom Suelen é da Suelen. Viva Suelen. Olha lá. Ai, eu acho que isso aqui é vermelho. Nossa, vermelho. Nem dá compassão, não. Nossa, porque vai borrar, vai ficar feio. Ai, a gente faz aqui, ó. Ai, é óbvio. Você tá vendo que o legal aparece, sabe? Calma, você vai... Calma. Não, mas tá bom. Aparecem. Que ladozinho? Ai, óbvio. Que dói. Que dói. Que dói pequeno. Ai, óbvio. Ai, óbvio. Ai, óbvio. Ai, óbvio. Ai, óbvio. É que você vê o cara na boca daqui. Calma, óbvio. Calma, óbvio. Calma. Gente, pra tudo ter passado cheiro. Eu falei que tinha passado um brilho. Vocês que passam esse aqui. Então vai ganhar. Mais um pouquinho agora. Mais um pouquinho. Pra acabar de chegar. Só mais um pouco. Eu queria lembrar, gente. Eu sei como. Eu tô vendo isso. Que lindo, entendeu? Assim é sensacional. Ela quis ir nesse que é mais fácil. É, ela queria que colocasse uma tinta preta aqui. E não ia dar certo. Porque, óbvio. Faz assim, óbvio. Como ela diz, né? Na linha do... Ó. Na linha aqui, ó. Onde cresce o cabelinho, entendeu? O fio. O fio. O fio. O fio. O fio. Não é? Você faliu? Eu não falo isso, não. Fala assim. Na linha de cresce o cabelinho. Cabelinho. Na linha do fio. Na linha do fio, óbvio. Agora. Fica aqui. Ai, Jesus. Vai. Ai, Jesus. Ai. Ai, eu não assustei o pé. Tá muito doido. Eu assustei. Eu assustei. Vai. De longe. Só mais. Tchá. Pá. Vai. Deixa eu ver. Ai, gente. Que... Agora, não sei o cabelo. Nem que cabelo. A usupadora. Vai. Pera aí. Tan, 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 tan. É. 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 Então, gente. A minha maquiagem. Era passar a maquiagem de ontem. Deu? Tirar a cara de ontem. Mala. Deu pra tirar a cara de ontem? Dá uma focado. Não, pera aí. Aí o pessoal vai falar. Se tirou a cara de ontem. Ou se ficou com cara de anteontem. Coloca nos comentários, hein, gente. Coloca nos comentários. Gostou, Ana Ru? Gostei. Agora o final ficou bom? Agora eu quero que é 3 anos É... Eu quero que tava valorizado No começo tava percebido errado, não deu certo É... Gente, lá na prisão não vira Tem que aparecer uma hora, né? No finalzinho Curtir o vídeo, né? Continuar dando like, pede a gente nos comentários A Glaupe leva sua família Isso, isso A Glaupe leva sua família A Glaupe leva sua família numa viagem Gente, por favor Coloquem no comentário O negócio vai ser assim, ó A Glaupe leva sua família para uma viagem Para vídeos Gente, hashtag Queremos muito Quem comentar não vai estar curtindo Então, é isso Vocês gostaram do vídeo? Gente, qual foi a experiência de maquiar outra pessoa? Não, gente, ou... Sério Nossa, difícil Tem que dar valor, né? Porque não é fácil Não é fácil Se inscreve no canal, tá? Curte o vídeo aí Para a gente fazer mais vídeos nesse estilo, tá? A gente se vê no próximo vídeo Até lá Tchau 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 Tchau